Cadê a Maria do Socorro? Ela foi em casa, mas o Cacau aparece depois da entrevista. Você sabe o que aconteceu? Ligaram lá na televisão, dizendo que tem um tal Diagenor. E que sabe onde o Cacau está? Ai, meu Deus, minha mulher, seu amor foi eu. E aí, tudo bem? Seguinte, estou procurando um moleque aí e me disseram que o tal Diagenor está sabendo. Eu quero saber quem é essa pessoa. Sou eu mesmo. Ih, cara, joga logo, homem. Senta aí, companheiro. Obrigada. Quer dizer... Obrigado, mas é que eu estou é com pressa, entendeu? Senta aí que daqui a pouco ele aparece. Ah, certo sim. Fuma. Não fumo, quer dizer... Não fumo em serviço, entendeu? Pois é, serviço não. Para quem está tão interessado assim no moleque, é porque deve ser muito importante. Olha aí. Então, não trago aí, toma. Não bebo, não bebo, não bebo, não bebo em serviço. Aliás, eu tomei todas ontem, tô. É o seguinte, olha, sangue bom. Vai me perdoar, entendeu? Mas é que eu estou querendo saber onde é que está esse moleque. Sabe como é que é? É o seguinte, não me leva mal, não me leva mal. Mas é que eu só vim aqui para saber onde é que está esse tal de cacau. Olha, custe o que custar, entendeu? Mas o rapaz aí está muito preocupado mesmo com esse moleque. Tu sabe que uma informação assim a gente não dá de graça não, sabia? Olha aí, olha aí, batim, rapaz. Olha aí. Essa papel é mais uma vez e acabou o jogo. Oh, que olha só que tu tem, hein, cara? Sabe que tu até que não é de se jogar fora, não, hein? Mas que menino bonito. O bibelô. Leandro, cheira aqui, cheira aqui, ó. Minguinho, amiguinho. Ó, companheiro, o que me interessa mesmo é a grana que tu tem para dar essa informação, sabia? É porque eu tenho um bocado de boca lá em casa para alimentar. O Natal está chegando aí e eu preciso dar uma de Papai Noel. Morou? Morou. Mas dá para conversar assim de longe, assim, assim, dá. Olha aí, gente. Olha aí, gente. O 46 está saindo. O 46 está saindo. Olha só se tem aqui, vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tchau.